Hoje eu extraí ali na internet as propostas de governo de Bolsonaro e de Haddad, registradas no TSE. Eu escuto isso aí. Sobre impostos, Bolsonaro diz, vou reduzir da carga tributária e o aumento da receita destinada aos municípios. Está na página 58. Lula Haddad. Vou criar imposto sobre a exportação, está na página 41. Criar imposto sobre lucros e dividendos, está na página 42. E aumentar o imposto territorial e territorial rural, o ITR, para grandes propriedades, está na página 56. Como é na sua imprensa? Bolsonaro. Contraria qualquer regulação ou controle social da mídia. Não aceito, não concordo com controlar a mídia. Página 7. Lula e Haddad diz, vou implantar mecanismos de regulação da imprensa e criar uma empresa pública de comunicação para expor o posicionamento do governo. Página 16. Meu Deus do céu. Lula e Haddad diz, vou promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Nós vimos e ouvimos várias cabeças pensando que o PT falassem sobre isso. O resto é a segurança. Bolsonaro. Tolerância zero com o crime. Página 10. E redução da maioridade penal. Página 32. Novidade. Desmilitarização das polícias. Página 31. Iluminação com LED às ruas. Página 54. Ministérios. Bolsonaro. Vou reduzir os 29 ministérios existentes atualmente. Página 17. Lula e Haddad. Vamos criar mais seis novos ministérios. Página 19, 20 e 55. Procrevação a ditaduras socialistas. Bolsonaro diz, vou deixar de louvar ditaduras assassinas socialistas. Lula e Haddad. Vamos desenvolver através de infraestrutura de países do Mercosul, como Venezuela. Página 11. Com relação ao agronegócio. Bolsonaro diz, segurança no campo. Políticas para consolidar o mercado interno. Abrem novos mercados externos. E melhoria da logística de distribuição. Claro. Novos asfaltos e barcos, aviões. Lula Haddad. Regulação do agronegócio para evitar a ampliação de grãos na fundiários. Implantar a reforma agrária e distribuir terras ao MST indígena. Página 56. E o que foi que foi feito com esse MST durante esses 16 anos? Por que que não fizeram isso? Quantos anos? Com relação à Constituição, Bolsonaro diz, respeite e obedeça a Constituição. Lula e Haddad. Vamos estabelecer um novo processo constituinte para aumentar o poder do Estado. Página 6. Presídios, diz Bolsonaro. Prender e deixar na cadeia quem tiver cometido crimes. Na página 30. E acabar com a progressão da pena e saída temporária. Página 32. Lula Haddad. Vamos reduzir a massa carcerária no Brasil através de liberação de presidiários. Todo mundo na rua. Na rua. Página 33. Sindicatos. Bolsonaro diz, o sindicato deve ser voluntário contra a obrigatória do imposto. Página 64. Lula Haddad. Valorização de sindicatos e associação de trabalhadores. Página 40. Drogas. Drogas. Bolsonaro. Combater a ideologia de liberação irrestrita das drogas ilícitas. Página 26. Lula Haddad. Promover a descriminalização das drogas. Todo mundo fuma maconha. Se você está duvidando do que eu estou dizendo, os links para ver isto na fonte, é tse.jus.br. Está tudo lá.